E aí pessoal, beleza? Leandro Boenó, contador. Qual o melhor regime tributário para negócios digitais? Muita gente me pergunta, né? Simples, presumido, real, qual que é o melhor para negócio digital? Acompanhe esse vídeo aí. Negócios digitais, se você vende infoprodutos, se você vende pela Hotmart, se você é coprodutor ou expert, em tese, o início você vai direcionar para o Simples Nacional. O Simples Nacional para coprodutor ou para expert começa com 6%. Mas olha só que interessante isso aqui. Você acabou de abrir a sua empresa e faturou o seu ingerado 6 em 7, faturou 1 milhão. O Simples Nacional, ele pega os últimos 12 meses de faturamento. Os últimos 12 meses de faturamento. Faturou 1 milhão e 200. Não faturei 100 mil. Como assim, Leandro? Faturei 100 mil. Não, 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 não. Se a sua empresa existiu hoje e no amanhã, no primeiro mês você faturou 100 mil, o governo ele projeta para frente, vezes 12. Então a base de cálculo do seu imposto não vai ser de 100 mil, primeira faixa do imposto 6%. Vai ser 1 milhão e 200, você já vai começar com 11,5%, quase 12. O que isso quer dizer? Talvez não valha tanto a pena assim você já iniciar no Simples. Olha que interessante isso, tudo vai depender do seu primeiro carrinho. Talvez valha a pena você começar direto no presumido, a depender do contexto. Se você tem material didático aplicado nas suas aulas, você pode fazer um split das suas vendas. Olha que interessante isso. E pagar em ordem de 12% a 13% independente do faturamento. Independente do faturamento. Nós temos muitos infoprodutores, centenas deles estão conosco, os maiores expertos do mercado estão conosco. Nós sabemos o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer. A melhor forma de fazer para que você pague menos imposto. Então não caia nessa ladainha de que o primeiro mês o melhor é a Simples Nacional. Você fatura 200 mil. Ele projeta para frente 2.400.000 e já começa pagando 14, 15%. Pode comer uma boa parte da grana e você precisa reinvestir em tráfego, precisa fazer um monte de coisa. E aí? Complicou, não é verdade? Então muito cuidado com isso. Nem sempre, nem sempre o melhor é o digital. O digital é o Simples. Agora, claro, não tenho pretensão nenhuma em faturar 100 mil. Estou longe disso, vou começar faturando 20, 30 mil. Aí com certeza vai no Simples, vai na fé. Gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha. Manda para todo mundo que está começando o mercado digital, não sabe por onde. Um abraço a todos e saiba o limite.